Olá a todos, sou o professor Victor Leão e, juntamente com o professor Bruno Escárdoa, continuamos apresentando o curso introdutório Introdução à Geometria e Topologia dos Sistemas Dinâmicos em Superfícies e Além, no 33º Colóquio Brasileiro em Matemática. Hoje trabalharemos na aula número 2, falaremos o teorema de Ritt esférico. Para isso precisamos de alguns preliminares. Primeira definição, seja F uma função de classe CR com R maior ou igual a 2, definida em um aberto U do R e N com valores reais. Uma singularidade ou ponto crítico de F é um ponto em 1 no qual a derivada de F em P é igual a 0. Uma singularidade P em U de F é dita não degenerada se a forma quadrática simétrica HP.U igual a esse somatório das derivadas de segundo ordem em relação a XUI, XUI, de F composta com X a menos 1, onde X é igual a X1, XN, que é o sistema de coordenadas escolhido, em XDP, UI, UJ é não degenerado. Isto é, essa matriz associada aqui é não degenerada no sentido que é não singular o determinado 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 determinado, onde o sumo, o sumo, é dado pela derivada dessas coordenadas locais de XDP em U. Observação, se em um sistema de coordenadas, o fato de ter que a derivada de F em P é 0, é que as derivadas parciais de F em X1 em P, F em X2 em P, até a derivada parcial de F em X1 em P é igual a 0. Essa forma quadrática independe da escolha do sistema de coordenadas. associada a essa forma quadrática, como eu comentei, temos uma matriz, a qual é simétrica, porque a nossa função é pelo menos de classe C2, e temos o teorema de Schwarz, portanto ela é simétrica, e essa matriz é chamada Hessiana. Então, ter que essa matriz, essa forma quadrática, seja não degenerada é equivalente a dizer que a matriz Hessiana seja não degenerada em algum sistema de coordenadas. Um resultado importante que a gente vai utilizar é o famoso lema de Morsen. O lema de Morsen diz que se temos uma função de classe CR numa vizinhança da origem, e essa origem é um ponto crítico não degenerado da função, então existem coordenadas X1 em X1 em um aberto W contendo a origem, contido em U, tal que nestas coordenadas F se escreve em forma quadrática, ou seja, de X1 em X1 em X1 em N é igual a F0 menos X1 no Q menos até menos X1 no f ao quadrado, mais X1 no f mais 1 ao quadrado, mais até X1 no n ao quadrado. Onde esse eje é o índice de F em 0? Ou seja, é o máximo das dimensões de todos os subespaços, de modo que essa forma quadrática restrita, esse subespaço tirando a origem, é definido negativo. Em particular, seria um ponto crítico isolado dessa função. Então, vamos ver um esboço da demonstração desse lema. Olhamos aqui, a demonstração do lema de Morse. Ok? Então, sem perda de generalidade, podemos supor que esse conjunto U é convexo. Ok? E que F em zero assume o valor de zero. Ok? Reduciendo, se é necessário, podemos supor que U é convexo. Então, assim, podemos usar, usando o teorema fundamental do cálculo, para cada x. Tomemos um para cada x em U, podemos definir essa curva em U, que associa a cada T, T vezes x. Como o zero pertence a U, e U é convexo, então isso daqui está bem definido. Então, se olhamos a integral de zero a um de F composta com alfa, derivada de T, D, D, T. Isso, pelo teorema fundamental, seria F composta com alfa, avaliado em um, menos F composta com alfa, avaliado em zero. Certo? Então, mais, alfa em um é x, e alfa em zero é zero. Estamos supondo que F de zero é zero, então, isso nos dá, né, aqui é zero, isso nos vai dar F em x, certo? Ok? Por outro lado, né, temos regra da cadeia, né, essa derivada não é outra coisa que o produto interno, né, do gradiente de F em alfa T. O produto interno com a derivada de alfa linha, né, que em outras palavras seria T de íxilo, né, e aqui seria com íxilo, sim? Então, na verdade, isso daqui é um sumatório, né, então, teríamos que F de íxilo, que é a integral, né, de zero a um, disso daqui seria um sumatório, né, desde I1 até N, escrevendo em coordenadas, das derivadas parciais de F em x sub i, né, isso avaliado em T íxilo, né, vezes íxilo i, e tudo isso D de T. Pela linearidade da integral, né, podemos tirar esse sumatório de íxilo 1 até N, colocar a integral de zero a um aqui, da derivada parcial de F em x sub i, aqui é T sub íxilo, né, D de T, e deixar aqui íxilo 1 sub i, né, E agora, de novo, né, chamar essa função que está aqui, né, de novo, dessa D de G, sub i, né, para cada i, né, para cada i entre 1 e n, temos esse D de I sub i, D de I, senão, como sendo a derivada parcial de F em x sub i de T sub i de D de T, né, E agora, de novo, aqui, podemos considerar outro caminho, né, desde a curva, desde 0 a 1 a 1, mandando S a S e íxilo, né, e olhar a integral de 0 a 1 dessa composição, de derivada de S. Usar novamente aqui, né, o teorema fundamental do cálculo, e teríamos G sub i em beta de 1, que seria x, né, e G sub i em beta de 0, né, que seria em 0, né, aqui no... Está o termino errado. Isso seria no G sub i, né, e como o 0 é um ponto crítico, esse daqui seria 0, certo? Então, novamente, né, usando a regra da cadeia, teríamos que G sub i seria a integral de 0 a 1, né, de um sumatório em relação a... Agora mudando o índice, aqui seria j, né, j de 1 a tn da derivada parcial de G sub i em relação a x sub j, em S, né, x sub j, certo? E tudo isso é DDS, né? Sim, então, pronto. E aí, agora já temos, basicamente, né, voltando, né, nossa função f de x sub j vai ficar, vai ser uma integral, né, podemos tirar o sumatório, né, vai ser um sumatório em relação a i, sumatório em relação a j, né, da integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1. E aqui, substituindo a função g vai ser a segunda derivada parcial que é f em relação a x sub j, em relação a x sub i em t sub j, né, tudo isso, né, multiplicado por x sub j, certo? Então, podemos chamar a toda essa nova função, daqui, podemos chamar de a sub j, ok? Vamos chamar isso de a sub i j, sub i j i. Então, podemos escrever f de x como centro, né, um sumatório variando i i j de 1 até n, né, de a sub i j i x, né, x i i x i j, né, onde é claramente essa a sub i j, né, na função de classe c1, né, é de classe c1, né, porque a f é de classe c3, certo? É de classe c1, né, e além disso, né, podemos com ela formar uma matriz, chamar a sub i e colocar essa matriz com essas funções, ok? Com i i j de 1 até n, né, e essa matriz, novamente, por Schwarz vai ser assimétrica, ok? E então, podemos escrever f sub i x i como sendo o produto interno, né, de essa função matricial, né, com i x i, onde é que i x i, né, ok? Então, é possível escrever isso dessa maneira, ok? E agora, podemos utilizar, né, que é o seguinte, né, como é um ponto crítico, como a origem é um ponto crítico não degenerado, né, certo? Então, sabemos que essa matriz em 0 é não singular, né, certo? E então, né, podemos escrever, né, a sub i x i como sendo essa matriz a de i x i como sendo a 0 vezes b de i x i, não é outra matriz, né, facilmente, né, onde b sub i x i também é outra matriz de classe C1, né, função matriz A, matriz A ou de classe C1, ok? E verifica que b em 0 é a identidade, certo? Basta considerar, né, a 0 a menos 1 multiplica com a sub i, né, por ser não singular, ok? E agora aqui, um exercício, né, em uma vizinhança, é possível você escrever b sub i x, não como outra função matrizal, c sub i x i ao quadrado, ok? Esse é um exercício, né, difícil de fazer, né, isso para i x, próximo do 0, ok? E então, teríamos que A sub i x, não se escreve como A sub 0, na verdade, C sub i x i ao quadrado, ok? E agora lembre-se, né, que essas matrizes, essas sub i x, são simétricas, né, então aplicando transposta a ambos lados, transposta, teríamos C sub i x, não transposta, aqui ao quadrado, A sub i x, não transposta, só que essas matrizes são simétricas, então, portanto, é C sub i x, não, C sub i x, não transposta, ao quadrado, A sub 0, né? E logo, disso daqui, então, podemos obter que C sub i x, não, então, portanto, transposta ao quadrado, né, seria igual a A sub i x, não, A sub 0, menos 1, só que A sub i x, não, é A sub 0, C sub i x, não ao quadrado, A sub 0, menos 1, certo? que é, como esse não singular, é a mesma coisa que A sub 0, C sub i x, não, A sub 0, a menos 1, tudo ao quadrado, né, então, aqui, temos que usar o resultado, né, como esses quadrados são iguais, né, como esse i x não está próximo, né, de 0, então, essa matriz C i x não está próximo da identidade, né, e, portanto, também, C i x não transposta está próximo da identidade, então, o que podemos provar, né, na verdade, se tem, é que esses dois são iguais, isso também deixa o exercício, então, C sub i x não transposta é igual a de 0, C sub i x não a sub 0, menos 1, menos, aqui também é o exercício, ok, então, tendo isso, né, obtemos que a sub 0, é, a em 0 multiplicado por C i x não é a mesma coisa que se é transposta i x não a sub 0, né, portanto, né, daqui tendríamos que a de x não né, que seria, tínhamos visto que era a sub 0, C de x não ao quadrado, né, poderíamos escrever assim como a sub 0, C i x não multiplicado C i x não e isso daqui conhecemos, C transposta de x não a sub 0, C de x, ok, por tanto, né, né, desta maneira, quando olhemos nossa função F escrita, né, como esse produto, a sub i x não i x não, né, coloquemos aqui essa transposta i x não, a do 0, C de i x não, né, e aqui o, com i x não, essa é a mesma coisa, né, que a de 0, C de i x não, i x não, C de i x não, i x não, então, olha, podemos considerar essa nova função, né, podemos chamar essa aplicação, C de i x não, dada por C de i x não, por i x não, essa é uma aplicação, é de classe C1, certo, é uma vizinhança do 0, né, e verifica que, se derivarmos, né, essa daqui, produto interno com, com v, isso não vai dar, né, vai ser a derivada, parcial em relação a v, de i x não, com i x não, mais, C de i x não, com v, né, então, deste modo, em 0, né, C prima, em 0, v, não vai dar, é, C de 0, v, né, que, então, portanto, nos dá, esse v, né, e, então, teríamos que essa derivada em 0 é a identidade, né, e, portanto, essa C é um difeomorfismo local, ok, então, sendo um difeomorfismo local numa vizinhança do, numa, vizinhança do 0, né, podemos utilizar mudança de coordenadas, né, podemos fazer x igual a C a menos 1 de x, não, né, para obter, né, fazendo essa mudança de coordenadas, f de x, pode escrever dessa maneira, a de 0x, produto interno com x, certo, ok, e, então, isso seria um sumatório, né, desde ij1 até n, né, 2a sub ij0, x sub i, x sub j, certo, mas agora, essa matriz, né, que é, não singular, né, e tem índice e, né, pode ser diagonalizada, por ser simétrica, né, e, e, ali 0, diagonalizada, certo, então, existe, uma mudança de coordenadas, né, uma mudança, de coordenadas, vamos chamar aqui, z, né, perto da origem, tal que, essa f de z, né, se escreva como, zj², mais, até um f, né, até o índice, né, né, todos os que tem, são definidas negativas, né, e os que são, certo, então, com isso mostramos, damos a ideia, né, do lema de Morse, ok, a seguir, precisamos, desse resultado, mais no contexto de variedades, mas, para isso, vamos, em princípio, falar do que é uma superfície, né, uma superfície regular, de classe CK, e dimensão M, é um subconjunto, né, onde, para todo ponto, dessa, desse conjunto M, existe uma aplicação FI, de, de um subconjunto, de R e M, ok, para um subconjunto, de R e N, né, de classe CK, de modo que, essa aplicação, seja, uma imersão, ou seja, que tenha derivada, injetiva, né, e que, essa aplicação, seja um homeomorfismo, entre abertos, ou seja, U e W, são abertos, ok, essa FI é chamada, de parametrização de M, ok, em uma vizinhança de P, ok, ou seja, basicamente, temos aqui, em nossa superfície, né, para todo ponto P, encontramos, uma vizinhança aqui, uma aplicação FI, em um subconjunto, de, de R e N, né, aqui R e M, aqui contido em R e N, ok, aqui em subconjunto V, subconjunto W, de modo que, essa seja, uma imersão, ok, e, bom, essas são chamadas, de parametrizações, ok, mas podemos tomar, outra parametrização, né, podemos tomar, outra parametrização, FI-TU, aqui, um outro conjunto, U-TU, o que se mostra, é que sempre, essas mudanças, de coordenadas, são difeomorfismos, ok, então, isso que temos, no seguinte resultado, dá duas parametrizações, né, onde tem intersecção, então, essa mudança, de coordenadas, é um difeomorfismo, se as parametrizações, são de classe CK, esse é um difeomorfismo, de classe CK, ok, essas parametrizações, coletando todas, essas parametrizações, obtemos um atlas, né, e essas imagens, vão cobrir a superfície, né, a superfície, é dita, de classe CK, sim, ou podemos tomar, parametrizações, de classe CK, né, para ter um atlas, ok, podemos falar, também, de uma, de um espaço tangente, né, dado uma parametrização, então, o espaço tangente, simplesmente vai ser, a imagem, de uma parametrização, né, pelo, um subespaço, vetorial afim, ok, então, e também, se pode dar, uma equivalência, né, que, podemos ver, esse espaço tangente, como simplesmente, a derivada, na origem, por um caminho, que, passa por esse ponto, ok, isto, se pode ter, a versão, para, em contexto, de variedades, não tomamos, parametrizações, senão, nós tomamos, o que chamamos, de cartas, que são inversas, de parametrizações, então, aqui vamos tomar, cartas, ok, e também, temos, essa mesma estrutura, mas serão, cartas, inversas, de parametrizações, e bom, nesse caso, para definir, o espaço tangente, precisamos, de ter um pouco, mais de cuidado, né, porque, podemos ter, esses caminhos, definidos, ok, aqui, em uma vizinhança, mas, tomamos, uma carta, local, né, e, precisamos, que, não dependa, da carta local, então, quando a gente, faz, essa composição, precisamos, que, seja, ter, uma classe equivalência, né, dois, dois caminhos, vão ser, equivalentes, né, se, na mesma carta local, né, se verifique, que, que, essas derivadas, em zero, coincidem, assim, né, temos, definido, que, o espaço, tangente, a essa variedade, nesse ponto, P, está dado, pelas classes, equivalências, desses, caminhos, diferenciáveis, que, passam, por P, ok, então, também, podemos, falar, de uma representação, local, de uma função, contínua, definida, em superfícies, e ela é dada, pelas, parametrizações, né, podemos ver, isso assim, né, considero, aqui, duas superfícies, M, outra superfície, N, uma aplicação, entre elas, temos um ponto, P, que é F de P, então, para esse ponto, temos, uma parametrização, FI, né, aqui, um aberto, U, e, para esse ponto, temos, outra parametrização, C, um aberto, V, certo, aqui, a imagem, FI de U, aqui, a imagem, C de V, né, de modo que, F, leva, FI de U, contido, em C de V, então, faz sentido, né, falar, de, essa, aplicação, que é a composição, de C a menos 1, com F, com FI, e, dizemos, que, essa daqui, é a representação local, dessa função, então, dizer que essa função é diferenciável, vai ser que essa seja diferenciável, dizer que essa é de classe CK, e dizer que essa é de classe CK, dizer que essa é de classe CK, e dizer que essa é suave, que isso é suave, ok? O mesmo contexto acontece para variedades, só que, nesse caso, não tomamos parametrizações, parametrizações, e sim, cartas locais, nesse caso, teríamos cartas, nesse sentido, e a representação local, aqui, estaria dada assim, sim? E da mesma maneira, ok? Então, assim, podemos, agora, considerar M, uma variedade suave, F, uma função suave, e definir que é um ponto crítico, dessa função, é simplesmente, que é derivada, nesse ponto, zero, podemos dizer, que esse ponto crítico, seja, não degenerado, né? Desde que, em alguma carta coordenada, F, composta com, X a menos 1, né? Ela possui, uma singularidade, não degenerada, em, esse ponto, X de P, ok? E também, podemos, falar do, do índice, dessa aplicação, em P, né? como sendo, o máximo das dimensões, de todos os seus espaços, do espaço tangente, de modo que, essa forma quadrática, né? Seja definida, negativa, ok? Para pontos, fora da origem, ok? E, então, nesse sentido, podemos, enunciar, a versão do lema de Morse, em variedades, né? Dado na variedade suave, dimensão N, e uma função suave, e um ponto singular, não degenerado, com índice K, então, vai existir um sistema, de coordenadas, onde, a função, pode ser escrita, dessa maneira, ok? Agora, observe, quando N é 2, né? Temos três possíveis, formas canônicas, que, por exemplo, que seja assim, F de P, menos X quadrado, menos X do quadrado, ou, menos X quadrado, mais X do quadrado, né? Ou, mais X quadrado, mais X do quadrado, certo? Então, as curvas de nível, das três alternativas acima, são representadas na figura abaixo, né? A e C, que, nesse caso, são o que chamamos de centros, e, no caso B, são o que chamamos de senas, ok? Então, esses pontos críticos, em dimensão 2, têm essas formas canônicas, ok? Agora, dado uma variedade suave, e uma função suave, dissemos que uma função, é de Morse, né? Se todos os pontos singulares, são não degenerados. Então, agora, vamos considerar, M, na variedade suave, F, na função suave, também, A e B reais, e vamos denotar, esses conjuntos, M de A, como sendo a pré-imagem, né? Do, semie intervalo, de menos infinito A, fechado, como todos os pontos em M, onde, F de P, menor ou igual que A, e M, do intervalo AB, como sendo a pré-imagem, desse intervalo AB, como sendo o conjunto dos pontos, onde F de P varia entre A e B. Ok? Então, surge aqui uma questão, né? Qual a relação entre o conjunto M de A e M e B, sabendo que não há pontos críticos da função na região M de B menos M de A. Ou seja, sabendo que não há ponto crítico, T sub 0 em M, com F de T sub 0, no intervalo aberto AB. Então, questão é respondida, pelo primeiro teorema de retração de Morse, né? Que diz o seguinte, se temos uma função suave, e A e B que A está que A menor que B, suponha que esse conjunto M, sub intervalo fechado AB, seja compacto e não contenha pontos críticos de F, então M de A é difeomorfo a M de B. Além disso, M de A é um retrato de deformação de M de B, de modo que a inclusão M de A a M de B seja uma equivalência de uma utopia. Para essa parte, podemos esclarecer um pouco esses termos de definições, né? Já vocês tendo lido a parte de hemotopia, Consideramos X, Ix, parte de espaços topológicos, né? E F e Y de X, em Ix, e L, aplicações contínuas. Então, dizemos que F é homotópico, aí é, né? Se existe uma aplicação H definida em esse produto desse intervalo fechado de 0 a X, com valores em Ix, no contínuo, tal que H de 0 a X seria igual a F de X e H de 1 a X seria igual a G de X. Então, dizemos que isso acontece, que essas aplicações são homotópicas e que podemos dizer, então, que X e I são uma equivalência homotópica. também podemos dar a definição de que é um retrato por deformação. Então, agora, considerem, né? Se, de novo, aqui outra definição, chamar a definição aqui, aqui outra. de novo, considerem X e Ix em espaços topológicos, de modo que Ix seja um subconjunto de X. Então, dizemos que esse Ix é um retrato quadrado de deformação de X se existe uma homotopia continua e que subte de X em X com T variando de 0 a 1, tal que e que sub 1 seja a identidade que vai de X em X e R sub 0 seja de X em Ix e não é uma retração. ou seja, é uma aplicação que é restringida a Ix e não é identidade. Ok? R sub 0 restringida a Ix e não é aplicação identidade de Ix e não em Ix e não ok? Então, esse é um retrato por deformação. Neste caso, X e Ix é uma equivalência homotópica. Agora, pediamos uma demonstração no esboço da demonstração do teorema de retração de Morse. Ok? Então, a ideia é tentar descer esse conjunto M de V para M de A. Se estivéssemos pensando em que estamos em uma superfície e pensando nessa função a valores reais na superfície, teríamos como tentar fazer isso olhando o fluxo, o fluxo desse campo, as órbitas, o fluxo desse campo. E essa seria uma ideia. O problema é que esse daqui não é completo. Não está definido em todos os... E, em princípio, também estamos em uma variedade e não temos qual é a definição de um campo gradiente para a variedade. Então, em princípio, temos esses problemas. Então, a ideia é definir que podemos dotar M, podemos dotar, dotamos de uma variedade humaniana. Uma variedade humaniana. Tem duas maneiras de fazer, usando partições da unidade e aplicações Bound Function. Ou podemos utilizar o teorema de Wigner e criar um mergulho. O teorema de Wigner diz que toda a variedade está mergulhada em algum RN. Ou seja, M está mergulhada em algum RN. Algum N. Então, assim, podemos definir uma métrica aproveitando essa métrica de essa euclidiana no espaço tangente. Essa variedade nesse ponto P. Ok? Então, isso define esta SIDE, uma imersão isométrica. Então, já com essa métrica Riemanniana que estamos dotando, podemos definir, definimos o campo gradiente. Campo gradiente. Certo? Dado assim. Gradiente de Fp denotado assim. É outra coisa, né? Nesse ponto P que a derivada de Fp para todo B nesse espaço tangente a variedade nem ponto P para todo P na variedade. Ok? Então, tendo o campo gradiente usando cartas locais, isso daqui é bem definido. Ok? E agora, né? Para resolver que não temos um campo que é completo, né? Podemos, é possível construir uma função Rho de M com valores em zero a mais infinito, né? De modo que Rho seja definida como 1 sobre a norma desse gradiente ao quadrado numa vizinhança U contendo V e contendo F menos 1 a pré-imagem desse daqui ou M de A que chamamos M de E do intervalo, né? Na nossa anotação. Ok? Então, é possível construir essa aplicação e que ela seja igual a zero fora desse aberto, né? Então, existem esses abertos. Ok? Essa é uma aplicação de classe sem infinito, suave, né? E podemos definir, definirmos o campo X como sendo Jou vezes o gradiente de F, né? Esse produto. Definindo assim, o que obtemos com essa definição é que esse X é um campo global, é um campo global em M e tal que X é zero fora desse conjunto aberto, né? E X é igual a gradiente de F dividido pela norma do gradiente de F ao quadrado em esse conjunto V. Ok? Sim? Então, o que temos agora, em particular, esse X tem suporte compacto em M e logo esse campo X é completo. Certo? É um exercício. Ok? É difícil verificar isso aqui. E assim podemos considerar o fluxo desse campo, né? O fluxo desse campo. Então, consideremos, né? Consideremos o fluxo FI de T de M em M, né? Bom, esse fluxo cumpre a propriedade transitiva, né? Propriedade fundamental do fluxo, Que é isso aqui. Ok? Bom, o seguinte é que podemos fixar um Q em M, né? Se tomamos um FI sub T de Q em M do intervalo AB, né? Então, o que temos é que se olhamos a derivada em relação a T de F composta com o fluxo nesse ponto, ok? O que obtemos nesse produto, né? O gradiente de F do fluxo em esse ponto, né? V vezes a derivada em relação até do fluxo que coincide com o campo, certo? Coincide com o campo avaliado no fluxo. Só que isso é por definição né? Em V isso seria o gradiente dessa F dividido pela norma desse gradiente ao quadrado, né? Então, daqui omitemos que essa derivada é 1, certo? E, portanto, né? Teríamos que essa aplicação que leva T e F composta em F de T composta com Q é afín da forma F de F de T em Q sendo T mais uma constante, certo? No intervalo compacto que vamos chamar isso Q como definido como todos os T de modo que que esse fluxo de F de T de Q pertence a M do intervalo AB certo? E, portanto, bom, em isso teríamos que quando consideramos F de B menos A de M em M essa daqui vai levar difeomorficamente né? FI de B menos A leva M sub A em M sub B e esse já sabemos que é o fluxo de difeomorfismo né? difeom difeom morfismo né? O que prova essa parte e para provar que ela é um retrato por deformação basta definir que resulte de M sub B a M sub B né? Pondo né? Que a cada Q levamos o próprio Q se Q pertence a M sub A ou se não definimos como o fluxo de T de A menos F de Q em Q né? se esse F de Q né? Se Q está em M do intervalo AB ok? Então é isso que nos dá a não é difícil verificar que é sub zero da entidade né? E que é uma retração ok? E M sub V em M sub A ok? e com isso provamos esse resultado Bom preparamos todos os resultados né? para poder mostrar nosso teorema principal que é o teorema de Riggs esférico ele diz que se temos uma superfície regular compacta com essa dimensão M suponha que essa superfície limite uma função definida na superfície com valores reais de classe C2 com singularidades apenas de tipo Morse e que tenha apenas dois pontos críticos então essa superfície é homeomorfa a uma esfera ok? então vamos ver um esboço da demonstração né? demonstração do teorema de Riggs esférico né? então em princípio essa função é contínua é um conjunto compacto né? esse aqui compacto F contínua então ela tem máximo e mínimo então existe né? vamos chamar N o máximo e e esse o mínimo ok? então portanto eles são pontos críticos né? esses são pontos críticos pontos críticos e só temos pontos críticos que são singularidades por hipótese né? são singularidades de morse então eles são centros né? e agora podemos utilizar né? pelo lema de morse né? que podemos utilizar então vamos ter que né? esse daqui é o máximo né? que temos e temos que existe uma vizinhança que vamos chamar U sub N e outra uso S aqui do mínimo né? onde que problema de morse né? aqui temos esses centros vão corresponder aqui a bordos de esferas M-1 dimensionais né? aqui também ok sim que são difeomorfos a discos fechados de dimensão M sim e bom se olhamos esses os valores né? da função aqui o FN esse vou chamar de B e o FS vou chamar de A né? temos que essas duas vizinhanças né? são disjuntas e não desconectam a variedade né? então se consideramos R igual a M N tirando essas duas vizinhanças né? aqui usamos o teorema de retração de Morse e vemos que esse eje é difeomorfo né? a uma esfera M dimensional vezes né? esse intervalo né? essa parte ou seja aqui temos um cilindro e aqui temos um cilindro ok? e bom e fazendo a colagem né? a colagem abstrata desse cilindro né? com essas duas duas esferas usando colagem abstrata com essas duas vizinhanças né? o que obtemos é que essa daqui é o homeomorfa a essa esfera omitária bom e essa era a aula que queríamos apresentar muito obrigado pela atenção então